Vai trabalhar, vagabundo. É outra coisa. O bicho cagou, véi! Ah, não! Eu tenho que limpar a bosta deles? Ah, não. Eu tenho que ficar limpando o cocô do Kizuna. Ah, não, véi. Eu não vou limpar o cocô do Kizuna. Foi o Egon? Eu vi. Eu não acredito, véi. Não acredito, véi. Condições insalubres, nossa senhora. No seu culto farão com que seus seguidores fiquem doentes. Deixe o seguidor doente de repouso, senão ele pode morrer. O repouso garante o...